Já não consigo ver meu mundo sem você Amor já não dá pra entender Como é que vou viver Sem você amor O meu mundo acabou Volta amor Eu te amo e esqueço o que passou A vida sem você é tudo o que eu estou Volta amor 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 É impossível de viver, é como acordar e não ver Mas o sol brilha no céu, um jardim sem flor Sou meu assim e sem você amor, segura minha mão Fecha os olhos e vamos em frente Porque juntos ninguém vai derrubar a gente E o que eu sinto por você eu não consigo descrever É como conhecido por amor, pode crer O meu mundo sem você já não dá pra entender Não posso e não quero ser sozinho com uma dor É apenas o caminho perdido O amor que não se acaba, você pra mim vale mais que joia rara Meu tesouro, minha paixão, você é pura diversão Espere que nunca se acabe a nossa paixão O que eu tenho aqui dentro é amor Meu coração não disfarça, quando você passa Agora é diferente, todos vão saber O quanto eu te amo, o quanto eu quero em você Já não consigo ver meu mundo sem você Amor já não dá pra entender Como é que vou viver Sem você amor, o meu mundo acabou Eu te amo, o quanto eu quero em você Eu te amo, esqueço o que passou Uma vida sem você é tudo o que restou Eu te amo, eu te amo, eu te amo, o quanto eu quero em você Minha mudou, eu te amo, amore Eu te amo, amor, amore Eu te amo, amore Ou te amo, amore O quanto eu quero em você Meu mundo sem você é como um peixe sem o mar Sem ter você comigo é sem motivos pra sonhar Esse sorriso que faz falta, essa solidão machuca Doeu o seu desprezo e eu sei foi a minha culpa Saudade, desespero e a vontade de ligar O medo de um não que vem pelo celular Ó princesa que tomou de assalto esse coração Ó mulher que me fez tão bem, me fez perder a razão Sei que não andei muito bem, te deixei assim tristecida Sei que não andei muito bem, só calcei mágoas e feridas Já não consigo ver meu mundo sem você Amor já não dá pra entender Como é que vou viver Sem você amor O meu mundo acabou Volta amor Eu te amo e esqueço o que passou Uma vida sem você é tudo o que resolve Volta, 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 Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor